Olá, meus queridos alunos, hoje vamos para a nossa quinta e antepenúltima aula de matéria de economia brasileira, a semana 5, aula 5, semana que vai do dia 15 de junho a 21 de junho, e hoje trataremos do governo Geisel e governo Figueiredo, mais precisamente de 74 a 85, a gente vai pegar os dois últimos presidentes do regime militar. Alguns alunos me pediram que eu colocasse alguma lista de presidentes, então ao final dessa aula vocês vão ter dois links onde vocês podem olhar a lista de todos os presidentes do Brasil e isso ajudar um pouco a se situar no tempo. Lembrando, na aula passada a gente falou sobre desde a renúncia do Jânio Quadros, passando pelo governo João Goulart, as reformas de base e o golpe, espero que vocês tenham assistido o documentário porque ele é obrigatório para a prova. Depois o início do regime militar, especialmente com o governo Castelo Branco, depois o curto governo Costa e Silva que acaba falecendo e o governo Médici, o chamado milagre econômico. Então hoje a gente continua nos governos militares, passando agora pelo governo Geisel, que vai ser marcado pelo segundo PND, o chamado crescimento forçado da economia, e a crise da dívida externa da década de 80 que vai se passar principalmente no governo Figueiredo, que vai de 79 a 85. 80 a 85 e o governo no Geisel de 73, 74 a 79, 80. Então essa aqui é a matéria de hoje. Eu estou preparando uma lista de um pré-prova para vocês, onde vai ter uma bonificação para a prova, uma lista de questões que vocês vão poder fazer uma vez só. Isso vai servir como uma bonificação em cima da nota da prova, mas mais adiante eu explico melhor. Então vamos começar a aula de hoje, o capítulo 16 do livro do Gremal Vasconcelos e Tonedo, do crescimento forçado à crise da dívida. Bom, como eu já comentei, os anos 70 foram marcados, foi um período bem conturbado no ponto de vista econômico, porque conforme a gente viu lá na nossa primeira aula de economia mundial, em 73 aconteceu o primeiro choque do petróleo, em 79 acaba, perdão, em 79 acontece o segundo choque do petróleo, os Estados Unidos aumentam a taxa de juros de forma muito expressiva em 79 também, e também em 71 acaba o chamado acordo de Bretton Woods, que a moeda fixada é o dólar e o dólar conversível ao ouro. Então todos esses acontecimentos vão se passar durante a década de 70, então vai ser um período bastante conturbado do ponto de vista da economia mundial e que traz consequências à economia brasileira. Bom, com a crise do choque do petróleo em 73, aumenta consideravelmente o preço do barril do petróleo, isso causa um choque de inflação de custos nas economias centrais e nas economias periféricas. Várias economias, aqui por exemplo, a gente estava chegando no auge do nosso milagre econômico e com o choque de 73 do petróleo, essa expansão do milagre econômico acaba sendo inviável de continuar. Então várias economias vão reagir de forma diferente a essa crise. A maioria delas vão aplicar uma recessão em suas economias para conseguir sair da crise. No Brasil foi diferente, ou seja, o Brasil lançou um programa de crescimento econômico chamado segundo PND, Plano de Ação Econômica, desculpe, Plano Nacional de Desenvolvimento, Plano de Ação Econômica é o PAEG, tá? Então o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, foi uma tentativa de continuar crescendo, agora especialmente a partir de uma reestruturação na oferta, ou seja, na continuação do processo de substituição de importações, agora bens de capital. Eu sugiro que vocês leiam aquele meu artigo onde eu comparo o projeto de governo do João Goulart com o segundo PND. Ele já foi colocado na aula passada e está colocado nessa aula como leitura complementar. Eu sugiro que vocês leiam. Então, porém, no início dos anos 80, a crise da dívida e a recessão marca o cenário brasileiro, ou seja, a crise da dívida que a gente vai ver daqui a pouco, ela vai começar principalmente a partir de 79, quando os Estados Unidos aumentam a taxa de juros e faz com que aquele crescimento do PND também se torne completamente inviável de continuar e o Brasil vai ter que aplicar uma recessão para poder gerar superávit na balança comercial e aí poder pagar os juros da dívida pública. Então é isso que a gente vai ver hoje. Então vamos lá. Bom, acaba o governo Médici, o milagre econômico, e por consequência também o governo Médici traz uma série de problemas na balança comercial, tendendo a déficit na balança comercial, ou seja, importar mais do que exportar, e também uma pressão inflacionária na economia. E uma das grandes críticas ao ditadura militar, talvez uma das maiores, é o que? O aumento da concentração de renda. É comum a gente ouvir, né, se a ditadura fosse ruim, porque na época da ditadura era melhor, ou isso, aquilo, a gente não pode comparar também porque era um país completamente diferente, no décado de 70, éramos aproximadamente 70 milhões de pessoas, e muitos problemas não existiam, como a questão da droga, do crack, enfim. Os valores também da sociedade vão mudando e o número da população também aumenta. Agora eu pergunto, se a ditadura fosse tão boa, por que acabou? Por que acabou com aumento da dívida externa, aumento da dívida interna, desequilíbrio das contas externas, explosão inflacionária, e principalmente a brutal concentração de renda que a ditadura militar vai trazer nesse período. Então, ao final do governo Médici, cada vez começam a surgir pressões por abertura política e também por uma melhor distribuição da renda da economia. A crise internacional que vai acontecer com o primeiro choque do petróleo vai comprometer mais ainda essa situação, e o novo presidente eleito, o Geisel, que era de uma facção diferente do Médici, o Médici era da chamada linha dura, o Geisel era de uma facção mais moderada, impunha certos limites à condução da polinômica, porque no próprio regime militar havia certo combate entre algumas facções. Bom, o debate então sobre o que fazer em 74 vai se situar numa dicotomia, ou seja, o ajustamento, que significa recessão, desvalorizar o câmbio, conter a demanda interna, ou seja, recessão, para evitar o choque externo, que ele se transformasse em uma inflação permanente e corrigir esse desequilíbrio externo. Só que essa recessão tem um custo, ainda mais num momento que cada vez mais o descontentamento político com a ditadura militar começa a aumentar. A outra forma era por meio de continuar se financiando externamente para poder continuar crescendo, só que também era enviável porque a economia mundial entra numa crise por causa do choque do petróleo. Então, na verdade, nenhuma dessas duas alternativas, ou seja, o ajustamento com recessão e também o financiamento, vai ser escolhida. A alternativa escolhida vai ser uma terceira alternativa, ou seja, o financiamento com o ajuste na estrutura de oferta. Essa vai ser a alternativa, ou seja, o financiamento com o ajuste na estrutura de oferta. Bom, em 1974, o ministro Simons se sinaliza a opção pelo ajustamento, mas com a crise financeira e questões políticas, principalmente o descontentamento com o regime militar, se abandona essa tentativa de contenção da demanda, ou seja, recessão, e se opta por uma política, continuar uma política desenvolvimentista, que vai ser principalmente lançada pelo segundo PND. O segundo PND, na verdade, então, vai ser um ajuste na estrutura de oferta. Em outras palavras, o quê? Continuação do processo de substituição de importações, agora focado em PSI, processo de substituição de importações, agora focados nos chamados bens de capital. Na verdade, o segundo PND, ele meio que propõe fazer o que o governo João Goulart pretendia fazer, que era continuar o processo de substituição de importações, só que agora focado nos bens de capital. Então, esse ajuste na estrutura de oferta significava alterar a estrutura produtiva brasileira, de modo que, a longo prazo, diminuísse a necessidade de importações, ou seja, processo de substituição de importações, e fortalecesse a capacidade de exportar a nossa economia. Então, o segundo PND, ele vai surgir com algumas metas ousadas, de continuar crescendo. Por isso que o título do texto é Economia em Marcha Forçada, porque um contexto completamente desfavorável de recessão, de crise, e o governo militar impõe a continuar crescendo. Economia em Marcha Forçada faz uma ilusão também à ditadura militar, ou seja, os militares marcham, Marcha Forçada forçar, a ditadura militar forçar o crescimento econômico. Essa meta de 10%, ela acaba não sendo alcançada. Para uma economia que vinha crescendo a 14%, 11% na época do milagre, ela tem um sucesso parcial, embora ela cresce a 7%, vai ser a média de crescimento do PAEG. Essas metas, então, não vão ser cumpridas, porém mantém-se elevado o crescimento econômico, ou seja, crescer a 7%, faz muito tempo que a gente não cresce a 7%, fora a exceção do governo Lula, em 2010, fazia muito tempo que a gente não crescia a 7%. Então, na verdade, essa reestruturação de oferta do segundo PND é continuar o processo de substituição de importações, mas agora focado nos bens de capital, máquinas e equipamentos. Bom, para isso, o Estado brasileiro, de novo o Estado, mais uma vez, o Estado sendo um dos grandes responsáveis pelo crescimento do país, vai lançar um arrojado programa de investimento, muito parecido com o que era proposto no governo Goulart, só para vocês terem uma ideia, vai ser no governo Geisel que vai ser lançado o projeto Itaipu, da hidrelétrica Itaipu, lá no governo Goulart se pretendia construir o chamado Sete Quedas, que era basicamente no mesmo lugar, na fronteira Brasil-Paraguai. Então, muitas dessas ideias aqui do segundo PND estão todas praticamente postas lá no governo Goulart. Por isso que eu sugiro, de novo, a leitura do meu artigo com o professor Pedro Fonseca sobre o segundo PND e o governo Goulart e um cotejo. Bom, então, alguns projetos do segundo PND. Redução da participação das importações, de 52% para 40%, gerar um excedente exportado em torno de 200 milhões, aumentar a produção de aço de 7 para 8 milhões de toneladas, triplicar a produção de alumínio, aumentar a produção de zinco, projeto de minério, projeto Carajás, aumentar a capacidade hidrelétrica, energia nuclear, ampliar a prospecção de petróleo e também maiores incentivos às ferrovias e hidrovias que começaram lá no governo Goulart, desculpe, governo Getúlio Vargas. O governo Goulart, o JK meio que diminuiu isso. O Goulart ia aumentar o investimento em ferrovia e durante o regime militar, praticamente, o investimento em ferrovia diminuiu. O governo Geisel teve uma tentativa e agora, no final do governo Lula, principalmente no governo Dilma, a gente retoma o investimento maciço, forte, em ferrovias. Bom, o segundo PND, então, ele vai ter uma participação do setor público, o Estado e o setor privado. Mas o agente principal das transformações vão ser as empresas estatais. As empresas estatais. As estatais, realizando seus investimentos, geram demanda que faz o setor privado investir. Ou seja, as estatais vão ser um ponto de germinação para incentivar o investimento privado. Incentivos foram dados ao setor privado, através do Conselho de Desenvolvimento Econômico, crédito ao IPI, compra de equipamentos, depreciação, enfim. Durante o segundo PND, mantém o crescimento industrial. A indústria, em sua totalidade, cresceu 35%, aproximadamente. E os principais setores foram metalúrgico, material elétrico, papel e papelão, e químico. Principalmente, aqui está muito dos bens de capital. Os bens não duráveis, cresceu menos. E os bens duráveis, também, não tanto. O foco era nos chamados bens de capital. Outra coisa que é semelhante com o governo Goulart, e que foi feito no governo Geisel, foi a tentativa de descentralizar os investimentos, meio que espalhando eles pelo território nacional. Isso tinha um viés político de tentar agradar algumas locais que o descontentamento com a ditadura só aumentava, e tinha também um objetivo econômico, que tentar diminuir os desequilíbrios regionais por meio de investimentos em algumas regiões. Alguns exemplos disso vai ser a própria petroquímica, aqui no Rio Grande do Sul, na Bahia, fertilizantes em Sergipe, fosfato em Minas Gerais, carvão em Santa Catarina, soda de cloro em Alagoas, a prospecção de petróleo na litorana, no Nordeste, e também a maior siderurgia em Itaqui, no Maranhão. Então, isso vai ser investimentos que vão ser feitos de forma espalhada no território brasileiro. Bom, uma das grandes dificuldades do segundo PND era seu financiamento. Então, o governo brasileiro vai começar a incentivar com que as empresas estatais peguem dinheiro emprestado lá fora, e isso vai explicar um pouco a quebra do setor público do Estado brasileiro na década de 80. O setor privado vai ser subsidiado por meio de créditos oficiais, de uma das instituições mais importantes na história do Brasil para a industrialização e continua sendo importante para o financiamento de empresas, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que na época não tinha o S de social, depois começa a ter o S de social. As empresas estatais estão sofrendo restrições ao crédito interno e o governo obrigou-as a endividar externamente. Isso vai fazer com que aumente o endividamento externo das estatais e tinha um objetivo que as empresas estatais se endividando externamente trazia divisas, dólares, que iam financiar as importações brasileiras. A grande novidade que vai explicar também a crise que vai começar em 1979 com a elevação da taxa de juros norte-americana vai ser o que? O chamado juros flutuantes. Ou seja, o Brasil vai se endividar muito com taxas de juros baixas, porém flutuantes. Em 1979, quando aumenta a taxa de juros, o Brasil praticamente quebra com esse aumento da taxa de juros. A dívida externa vai crescer de forma bastante expressiva em alguns bilhões. A facilidade de obtenção de recursos externos está relacionada à reciclagem dos petrodólares, ou seja, aquele dinheiro proveniente do choque do petróleo em 1973, ou seja, aqueles países que exportam petróleo vão ganhar muito dinheiro com o aumento do petróleo e esse dinheiro vai ser aplicado nas praças financeiras, como Londres, Nova York, enfim. Bom, dado os níveis extremamente baixos da taxa de juros, o Estado era capaz de pagar juros, mas qualquer alteração nas taxas de juros poderia inviabilizar as condições de pagamento, que na verdade foi o que aconteceu. Em 79, então, meio que se inviabilizou essa tomada de empréstimos do Brasil e essa taxa jurou consideravelmente. bom, nesse período com taxas de juros baratas, antes do aumento da taxa de juros, começou a chamada ciranda financeira, ou seja, muitas empresas começaram a pegar dinheiro lá fora emprestado com taxa de juros baixa e começou a aplicar aqui dentro e isso também começa a desincentivar o investimento porque elas começam a usar o seu dinheiro para ganhar na forma rentista. explicado também pelo aumento da inflação que acabava fazendo isso para também se proteger das taxas de inflação. Isso fazia com que houvesse uma elevação do déficit público porque o Estado pagava taxas altas para o seu financiamento, uma perda do controle monetário pelo governo e um aumento do passivo do setor público, ou seja, o endividamento do setor público só vai aumentando constavelmente. então ao final da década de 70 essas são algumas das características da economia brasileira que acaba meio que ficando inviável com a elevação da taxa de juros de 79. Notem que eu estou batendo bastante nessa tecla de 79 porque ela explica muito a crise da dívida e a crise do Estado brasileiro na década de 80. Então com o choque do petróleo de 79 e a elevação da taxa de juros internacional o Brasil então entra numa profunda crise externa porque vai ter elevadas taxas de juros para pagar da dívida. Além do mais a inflação do período e essa crise vai reduzir a carga tributária aumentar o volume das transferências e as estatais vão passar a ser focos de déficit de prejuízos e a inflação a pressão inflacionária começa a sair fora do controle. Então vai ser nesse contexto que vai acabar o governo Geisel que vai ser marcado também pela política de distensão que na verdade é abertura política anistia lenta e gradual e aí vai começar o último governo melancólico da ditadura militar que vai ser chamado governo Figueiredo pepino que vai ser o que? Essa enorme crise da dívida pública. Bom o governo antes da crise ele vai tentar algumas medidas de combater a inflação com crescimento então o Delfim Neto que vai ser o ministro ele vai adotar algumas medidas para tentar controlar a taxa de juros expandir o crédito eliminar alguns incentivos fiscais às exportações estimular a captação externa maxidesvalorização do cruzeiro em 30% prefixação da correção monetária cambial e outras medidas bom o resultado dessas medidas não vão ser muito exitosos ou seja aceleração inflacionária vai para 100% ao ano acentuação do processo especulativo devido a maxidesvalorização cambial e prefixação provoca os financeiros e aí com a crise da taxa de juros em 79 que o Banco Central americano fede adota uma política monetária restritiva de aumento da taxa de juros e esse aumento da taxa de juros transforma os Estados Unidos no observador da liquidez mundial e gera o que? Enormes dificuldades nas economias mundiais então as economias vão ser obrigadas a fazer um ajuste para poder gerar superávios externos ou seja aumentar as exportações esse ajuste voluntário que leia-se recessão ou seja aumento do desemprego contenção da demanda vai piorar a situação cambial do Brasil que logo em 89 e 81 acaba meio que adotando uma política bastante ortodoxa de recessão para combater para poder pagar a dívida pública e aí que começa também cada vez mais a nossa subvernência ao FMI que vai só no governo Lula meio que ser eliminada por meio de alguns acordos com o FMI na obtenção de empréstimos para poder atenuar essa crise do balanço de pagamentos mas isso é uma coisa que acontece só no Brasil uma boa parte dos países em desenvolvimento acontece isso ou seja a Polônia e a Argentina quebram o México decreta moratória em 82 enfim esse aumento da taxa de juros acaba meio que rompendo o fluxo de capital para os países em desenvolvimento e aí as políticas adotadas elas vão se basear por meio de acordos com o FMI que nada vai ser nada mais vai ser do que recessão ou seja a contenção da demanda por meio de redução do déficit público aumento da taxa de juros e redução do salário real e desemprego e também algumas desvalorizações de câmbio e elevação dos preços do petróleo para tentar conter o déficit público então essas vão ser algumas medidas que o FMI vai sugerir para as economias e vai começar a adotar a partir do governo Figueiredo e depois continua adotando no governo Sarney e no governo Fernando Henrique e só interrompendo essa subveniência ao FMI a partir do governo Lula bom os resultados do ajuste vão ser bastante satisfatórios no que tange ao crescimento inflacionário o Brasil vai ter uma profunda recessão de 81 a 83 com baixo crescimento econômico embora a aceleração da inflação vai ficar estabilizada em 100% ou seja ela continua alta mas para de crescer e a política de comércio exterior foi bem sucedida ou seja o Brasil sai de déficit em 1980 para superávit em 83 e um recorde até então em 84 com superávit da balança comercial então em 84 esse superávit ele é explicado por dois motivos primeiro pelo processo recessivo aplicado no governo Figueiredo que vai gerar desincentivar as importações e incentivar as exportações e segundo pelo sucesso tardio do segundo PND que a substituição de importações ela vai começar a acontecer lá em 84 83 e isso vai começar a gerar o que? Substituição de importações e expansão das exportações então isso mais um pouco é o a reversão do déficit da balança comercial bom é esse ajustamento externo ou seja a recessão vai trazer alguns problemas ou seja vai passar o estado vai se endividar brutalmente 80% da dívida vai ser pública enquanto a maior parte de superávit ou seja receber dinheiro vai ser do setor privado e o estado vai ser completamente endividado disso e aí vai ser a alternativa que o governo vai adotar em vez de gerar superávit fiscal que era inviável aumentar imposto naquele momento e emitir moeda que é incompatível com uma política de combate à inflação o governo então vai optar por endividar-se internamente o chamado dívida pública interna que vai aumentar consideravelmente nos últimos anos especialmente ao longo do governo Fernando Henrique Cardoso esse processo vai acelerar a deterioração das contas públicas então assim esse período do governo Geisel e do governo Figueiredo vai ser marcado principalmente pelo segundo PND e pela crise da dívida espero ter contribuído com vocês prometi aqui seguem dois links um oficial da biblioteca .presidencia.gov .br barra ex traço presidentes e também no wikipedia a lista dos presidentes do Brasil e é interessante vocês darem uma olhada para meio que se situarem de algumas coisas que eu estou falando saber em qual governo for e novamente eu cobro assistir o filme tá gurizada mais adiante a gente vai colocar essa lista de questões eu só estou esperando ter bastante matéria para a gente ter questões de vários períodos então vão estudando vão ficando afiado porque quando aparecer as questões ela vai ser em um período relâmpago vai durar um, dois, três dias não decidir ainda então vocês têm que estar preparados para responder essas questões e lembrando essas questões é uma bonificação na prova ou seja a nota na prova mais a bonificação dessas questões e vocês vão poder fazer as questões apenas uma vez então portanto vão se preparando não deixem para estudar na última hora porque essas bonificações elas vão ser importantes para a composição da nota ok falou obrigado professor Cássio Moreira até a próxima